Carlos Bolsonaro, o Carluxo, nunca esteve tão perto da prisão. Porque aconteceu aquilo que todo mundo já esperava que fosse acontecer. A Polícia Federal deflagrou busca e apreensão contra o Carlos pelo envolvimento na BIM Paralela. Todo mundo sabe, pelo que foi falado pelo Gustavo Bebiano, antigo aliado do Bolsonaro, que o Carluxo foi o grande idealizador da BIM Paralela. O Bolsonaro deve estar desesperado com essa situação, porque sempre que a polícia apupa o Carlos, ele surta. A gente não sabe, porque não temos informações, se fotos de Léo Índio e o Primuxo foram encontrados na casa de Carluxo. O que nós sabemos é que Carlos, ele é o elo que conecta todos os inquéritos envolvendo o Bolsonaro. Caracterizando assim aquela grande organização de ataque às instituições republicanas que irá prender o Bolsonaro. Na sua opinião, você gostou dessa investigação contra o Carlos? Fotos de Léo Índio foram encontradas, Bolsonaro está desesperado, Carlos vai ser preso? Então deixa o like e se inscreva no canal. A operação da Polícia Federal aconteceu hoje pela manhã, poucas horas depois. Eu estou com um filetinho de cabelo aqui muito rebelde. Como se o cara não ia falar rebelde com os cabelos do Carlos, porque ele não tem cabelos, né? Mas aconteceu essa busca e apreensão poucas horas depois daquela live do Bolsonaro, junto com seus filhuxos, Carluxo, Eduarduxo e Flavuxo. Eles falaram, né? Sobre a união da direita, bolsonarista, vamos comentar sobre essa live posteriormente. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal foi até os endereços do Carlos Bolsonaro, um deles lá no condomínio Vivendas da Barra, conhecidíssimo, né? Deve ter busca e apreensão direto naquele condomínio, porque é Ronilês, é Bolsonaro, é Carlos, é um local muito bem frequentado. Enfim, deve ser um condomínio super valorizado. Enfim, o Carlos, ele teve busca e apreensão nesses endereços. Ele não estava, porque ele está em Angra dos Reis, curtindo a praia com a Familiuxa, né? Por conta da live que eles tiveram. Especula-se que o Carlos Bolsonaro tenha recebido informações da BIM Paralela após a utilização do programa For Smile, um programa de espionagem por georreferenciamento. E a gente já sabia que o Carlos possivelmente teria recebido essas informações do Alexandre Ramagem. Quando houve a operação contra o Alexandre Ramagem, apenas os nomes do Jair Renan e também do Flávio Bolsonaro foram incluídos como sendo beneficiados. O Alexandre Ramagem possivelmente beneficiou o Flávio Bolsonaro com espionagens de integrantes da Receita Federal, envolvendo o caso das rachadinhas do Fabrício Queiroz. E o Jair Renan possivelmente teve aí provas produzidas a favor dele no caso de lobby indevido de empresas que ele intermediava contatos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas a gente já especulava que esse caso envolvia Carlos, porque desde quando surgiu essa história de A BIM Paralela, a gente falou Carlos está envolvido nessa história. Porque o Carluxo, segundo o Gustavo Bebiano, poucas semanas antes de falecer, em uma entrevista ao Roda Viva, o Bebiano falou Ora, o Carlos Bolsonaro foi o criador dessa A BIM Paralela, que era uma agência dentro da BIM, usando a estrutura da BIM para espionar pessoas de interesse da família Bolsonaro. O Bolsonaro e o Carlos, eles são praticamente a mesma pessoa, eles têm a mesma mentalidade. E eles são paranóicos. O Bolsonaro, quando, segundo informações da Thaís Oyama, quando teve uma época que ele saía de casa, ele olhava embaixo do carro para ver se não tinha algum dispositivo ali que pudesse explodir o carro. E ele sempre tomava água da torneira no gabinete, no apartamento funcional dele. Porque ele achava que água parada, alguém poderia lá entrar, se tivesse uma garrafa e colocar algum tipo de substância. Inicialmente, quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República, foi especulado que havia a produção de dossiês contra funcionários para saber se eles eram os esquerdistas, se haviam apoiado a Dade ou não. Aí que surgiu a ideia da BIM Paralela. Pode ser que ela tenha se desobrado para a espionagem de adversários de Bolsonaro? Pode, mas também pode ser que o interesse, desde o início, era sempre espionar os adversários do Bolsonaro. O Carlos, ele tem uma relação próxima com o Ramagem. Eles se conheceram durante 2002, eles trocaram olhares, trocaram confianças, trocaram confidências, curtiram o Réveillon de 2018 para 2019 juntos, na presença do Léo Índio, o Primuxo também esteve lá. E o Carlos tem uma confiança grande no Ramagem. O Carlos é o padrinho político do Ramagem. É o Carlos que é o grande mentor intelectual e político do Alexandre Ramagem na campanha municipal. E é o Carlos que está cuidando das redes sociais da comunicação do Ramagem, agora para a campanha municipal em 2024, como candidato à Prefeitura do Rio. Eu não sei se essa candidatura do Ramagem vai decolar. O PL quer insistir nisso. Vou fazer um vídeo comentando esse grande erro do PL, mas não vai dar certo. A questão é o seguinte. A ABIN Paralela faz parte da estrutura de ataques às instituições republicanas que o Bolsonaro construiu. Essa é a questão. Nós tínhamos várias organizações dentro dessa organização criminosa que ficava localizada no Palácio do Planalto. Então nós tínhamos os núcleos de ataques ao Alexandre de Moraes, as milícias digitais, o Gabinete do Ódio, o núcleo para a venda das joias e vários outros núcleos. Da falsificação dos certificados, de imunização e a própria ABIN Paralela. Por quê? O Bolsonaro usava as estruturas do Estado para atacar a República. Atacando o STF, atacando a Câmara, atacando o IBAMA, atacando adversários políticos, atacando a imprensa e atacava todo mundo usando a própria estrutura do Estado. É por isso que o Bolsonaro vai ser condenado. Vai ser condenado por chefiar uma organização criminosa que estava localizada dentro do Palácio do Planalto. Porque todos esses inquéritos, eles vão se interconectar. E já estão fazendo isso. O Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito das milícias digitais. Por quê? Porque você não pode encerrar o inquérito das milícias digitais enquanto a ABIN Paralela está funcionando. Por quê? Porque a delação do Mauro Cid ela mostrou todo o funcionamento dessa organização. E como nós falamos, é especulado ou existe a suspeita que o Carlos Bolsonaro tivesse contato direto com a ABIN pelo fato dele ser o criador solicitando relatórios para a ABIN Paralela de Espionagem e a utilização desses relatórios sendo passado para as milícias digitais atacarem os adversários do Bolsonaro. Então as duas coisas estão conectadas. A delação do Mauro Cid passou por diversos pontos dessa organização criminosa. E a delação do Mauro Cid teve um capítulo só para a descrição do funcionamento do gabinete do ódio. Por isso que está tudo conectado. E o Carlos, ele é o elo que faz a conexão de todos esses inquéritos. Porque ele está sendo investigado no caso da ABIN Paralela. Ele também está sendo investigado no caso das milícias digitais. E foi o Carlos que postou o vídeo que fez com que o Bolsonaro fosse incluído no inquérito do 8 de janeiro dos atos antidemocráticos. Ele que vai prender o papai. É muito irônico porque o Carlos sempre quis proteger Bolsonaro e ele vai ser aquele que vai justamente prender o ex-presidente. Porque o filho que cuidou das redes sociais do papai, o Bolsonaro não sabia de nada disso? Ora, muito esquisito. E o Carlos tem outros problemas. Por quê? Mesmo que não envolva o Bolsonaro, esse caso da ABIN Paralela está se caracterizando uma formação de organização criminosa? Porque para ser organização criminosa você precisa ter no mínimo quatro integrantes. Então você já tem ramagem. Um. A Polícia Federal deflagrou oito mandados de busca e apreensão. Realizou oito buscas e apreensões no dia de hoje. Então aí você já tem pelo menos oito pessoas envolvidas. Pelo menos. Então assim, está formando uma organização criminosa. Carlos tende a ser condenado por isso. Ponto. Acabou. Ah, vão falar que está perseguindo o Bolsonaro. Está aí. O software foi utilizado. O gabinete do ódio utilizava essas informações porque nós vimos que tanto o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes ministros do STF foram espionados. Eles eram espionados para saber se havia alguma relação deles com o primeiro comando da capital, o PCC. Porque vinha toda aquela história do xandão do PCC. Então se houvesse alguma mensagem, alguma troca, alguma coisa entre o Alexandre de Moraes e qualquer advogado que porventura tivesse como cliente algum integrante do PCC, pronto. Já estava aí feita a farra e a alegria do gabinete do ódio para difamar o Alexandre de Moraes. Nesse momento, eu vejo que o Bolsonaro está simplesmente ensandecido. No momento da gravação desse vídeo, nenhum dos filhos de Bolsonaro, nem o próprio Bolsonaro, comentaram alguma coisa sobre isso. Mas a gente sabe que toda vez que a Polícia Federal se aproximava de Carlos e a prisão de Carluxo aparecia no horizonte do Bolsonaro da Mochilique. Aquela vez, em 2021, quando houve toda aquela história, ou em 2022, 2021, que o Bolsonaro falou que não iria catar, no 7 de setembro foi isso, que não iria catar as decisões do Alexandre de Moraes, eles achavam que era algo golpista. Não, o que ele estava falando era o seguinte, eu não vou permitir que o Carlos seja preso, porque naquela época o Carlos estava abrigado no Palácio da Alvorada. Ele se abrigou lá, se refugiou lá, porque se a Polícia Federal chegasse para prendê-lo, Bolsonaro não iria permitir a entrada. Porque o Bolsonaro e o Carlos, eles têm uma relação muito íntima e muito esquisita, porque o Carlos culpa o Bolsonaro por ele e o Carlos ter sido utilizado pelo Bolsonaro para derrotar a própria mãe na eleição de 2000. Depois eles ficaram sem se falar, voltaram a falar, Carlos tatuou o rosto do Bolsonaro no braço, é uma relação muito estranha. Toda vez que Carlos se separava, se distanciava de Bolsonaro por algum xerique dele, Bolsonaro pirava, ficava doido. E agora, uma prisão do Carlos nunca esteve tão perto. Bolsonaro hoje, ora, vai ter, vai ter problema intestinal. Escuta essa. de novo. Tudo bem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL